O azul parece que ele vai tirar o cara de casa Da bola, caralho Da bola, caralho É, cozinho Ô meu Ah, tá filmando É o mano de louco, hein Tá filmando, né? É lógico, por quê? Dentro, tudo em casa Ah, não, meu filho Ah, tá pampa Ó o Gotão, esse é o Gotão O garoto Gotão Juninho, personagem também Sanguibão, parceiro Faz uns lanches firmão Da obra dela Magrinho, gole Perno Pegou mais do joelho Mais do joelho Família Sereno Ó Tati Documentário 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 Bando Miranda Magro E Thiago Documentário Aqui tem um bando de louco Ali é o famoso Alex Negan Sogro do Jorge Figuraço, monstro Cheio O Gus sem palavras Tá acima dele Ó A Tati aí Ó Ó Zé Dunguiz Vai pistão Ó E o Ricardinho Ó Ó Ó Ó Ó Vem Luraça Personagem Vem Luraça Vem Luraça Vem Luraça Vem Luraça Color Oh Mão pra cabeça e o papagaio Mão pra cabeça Jair Babão também tá na fita Vai caralho! Jair Babão tá na telinha chegando Ó o fenômeno Puta que é o pariu Campeão Não grita mais Grita que já estava pisado A Copa do Brasil Glorioso Alvinegro de Pax São Jorge É Juninho, é nós que estamos, malandro Vai pra cima deles, Timão Dá bicharada